A gente muda de assunto agora para falar de dinheiro, gente, de grana. Ontem nós falamos aqui de uma aposta milionária de 500 mil reais que saiu aqui para Três Lagoas, né? Pois é, a Loteria Federal, ela pagou um prêmio de 500 mil reais que foi dividido para 10 pessoas aqui de Três Lagoas. Pelo menos essas pessoas compraram esses bilhetes na Casa Lotérica aqui de Três Lagoas. Eu conversei com o proprietário desta Casa Lotérica, o Enio Xavier, que falou sobre essa premiação. Exatamente, Ana, 500 mil reais, meio milhão. Meio milhão em prêmio na Loteria Federal. E ele foi fracionado, por quê? Porque foi várias pessoas que compraram. Você pode comprar tanta cartela inteira, tem 10 números ali, e você pode comprar ou a cartela inteira que custa 40 reais, ou ela fracionada que custa 4 reais. Então, gastaram 4 reais e cada um está levando 50 mil reais para casa. E tem como vocês saberem se é fracionado, se foi adquirida a cartela inteira por uma pessoa? Tem, porque é o seguinte, as pessoas vêm aqui e pedem, olha, eu quero só um bilhete, eu quero um bilhete, e olha só o número que saiu. O número que saiu, que deu o primeiro prêmio, saiu o número 76247. O 47 é o elefante. E a pessoa chegou, olha, eu quero o elefante. Pediu um bilhete do elefante, levou 4 reais, 50 mil reais, ele tem que receber lá na Caixa. Muita gente tem dúvida do que vai receber. É 50 mil que tem que receber lá na Caixa. Vai ter um recibo para assinar lá, mas é o imposto que você já está pago, esse imposto, você vai assinar um recibo a maior lá, mas o que você vai receber é de fato os 50 mil que saiu de premiação. 500 mil dividido por 10, 50 mil para cada um. Quem comprou mais de um bilhete, a sorte é mais, porque pode receber 100, 200, 300, depende da quantidade de bilhetes que você comprou. É mais fácil jogar nesse tipo de modalidade? Olha só, Ana, muito bom isso daí, você falar sobre isso. Olha só, a Loteria Federal, ela não acumula e ela tem dois concursos por semana. Ela tem um concurso na quarta e no sábado. São emitidos 100 mil bilhetes. É a loteria com a melhor probabilidade de você levar o prêmio. Porque é só 100 mil bilhetes. 100 mil bilhetes na quarta e 100 mil bilhetes no sábado. Ela tem vários concursos durante o mês e tem um que é o especial, que é a milionária, que é 1 milhão 350. E a gente ficou muito feliz, Ana, por quê? Porque dividiu. Ah, mas ganhar 500 mil é bom, é bom, meio milhão é ótimo, mas dividiu em 10 pessoas, é 50 mil que vai circular aqui na cidade. É 50 mil que as pessoas vão pagar as contas, que vai fazer os compromissos, que vai guardar, ou que vai ter um conforto melhor. A gente ficou muito feliz por isso aí. E alguém já chegou, vim aqui procurar para perguntar? Ainda não, nessas horas vai todo mundo lá na caixa quietinho, vai receber direto na caixa. Porque esse valor a gente paga até 2 mil, o valor do imposto de renda é 2.206, se não me falha a memória. Esse valor que a gente paga aqui na lotérica. A partir desse valor se recebe direto lá na caixa. E uma outra coisa boa também, Ana, tem muita gente comentando essa semana sobre a mais milionária. A mais milionária, desde quando ela foi criada, ela já está no concurso 165, ela não tinha saído do prêmio principal. E olha o que aconteceu ontem, Ana. Um sortudo em Manaus, sozinho, levou 249 milhões, 094 mil reais. É isso mesmo, você não ouviu errado não, 249 milhões, 094 reais, mil de prêmios, vai lá, milhões. Muitas pessoas colocam, ah, mas é difícil, mas se não jogar, não tem como ganhar. Olha só, eu falo, toda vez que eu tenho comentado sobre a Federal, eu sempre falo para as pessoas, vai comprar um bolão, pega um bolão, pega um bilhete da Federal, é 4 reais. Gasta ali 10 reais ou 6 reais, pega mais um de 4, dá 10 reais. Não deixe de comprar a Federal. A Federal é um dos melhores jogos para se ganhar, com a melhor probabilidade de você levar o prêmio. A gente ficou mais feliz porque, Ana, olha só o quanto que o Tres Lagos está premiando. Nesse ano, nós já premiamos a Loteca, já saiu a Quina aqui na cidade e agora saiu também a Federal. Nós já pagamos aqui, é muito difícil encontrar isso a nível de Brasil hoje, uma lotérica que premia como as duas lotéricas nossas premia, as lotéricas Caminho da Sorte. Nós já pagamos, toda essa existência de nós de 12 anos, nós já pagamos. Sete prêmios principais, sete prêmios com esse aqui. Nós pagamos já duas lotofácils, uma de 977, outra de 788. Já pagamos uma dupla cena de 16 milhões e 500, você lembra aquela 16 milhões, aquela confusão que deu, a gente pagou aquela lá também. Pagamos duas lotecas, uma raspadinha e agora a Federal. Então, são sete prêmios. E faltando um número, faltando um número para levar o prêmio principal, mais de 282 vezes nós batemos na trave, faltando um número. Então, a gente tem muita sorte. Tres Lagos, o pessoal, além de jogar bem, as lotéricas também premia muito bem nos bolões.